Música Antônio Fagundes foi o convidado, desta quinta-feira, dia 20 de setembro, do programa 5 para a meia-noite, da RTP. O ator brasileiro, de 69 anos de idade, não foi excepção à regra e foi submetido à pressão no ar, com Filomena Cautela e Inês Lopes Gonçalves. Entre várias revelações como o seu tipo de homem ser o ator português Ricardo Pereira e gostar de ananás na pizza, a resposta que chamou mais a atenção no estúdio foi sobre Cristina Ferreira. Numa altura em que a apresentadora é o centro das notícias em Portugal porque mudou de estação televisiva e, também, por ser considerada uma das mulheres mais pudaruças do país, a resposta de Antônio é a pergunta quem é Cristina Ferreira, Fiasrir Filomena e Inês P, também o público presente no programa. Depois de várias perguntas às quais o ator brasileiro respondeu com a máxima descontração, Filomena Cautela decidiu entrar em alta pressão. Vamos entrar em alta pressão porque não é fácil pressionar Antônio Fagundes, disse. Quem é Cristina Ferreira? Questionou Inês Lopes Gonçalves assim que entraram em alta pressão. O ator não fazia ideia de quem estavam a falar, ou pelo menos conhece pouco o trabalho da apresentadora. Cristina Ferreira. Ela parece que ficou famosa agora, não é, afirmou. Assim que Antônio fez esta revelação vários risos se ouviram no estúdio e Filomena chegou a dizer, é o maior. .